Deixa eu só vim aqui, tá escuro, gente tá escuro, gente começando esse vídeo de hoje, eu acabei de me arrumar, a gente vai dar uma saída, eu nem sabia que a gente ia sair, a gente vai dar uma saída tacadista, pra gente, parece que ela vai comprar carne, eu nem sabia, quando eu cheguei do trabalho, o Humberto que me falou, que é meu padastro, a gente vai lá, eu vim aqui na área, enxugar minha mão aqui na toalha, é por isso que eu já começo esse vlog assim, mas eu vou gravar tudo pra vocês, mostrar tudo pra vocês, o que vai acontecer lá, o que a gente vai gravar, né, pra mostrar pra vocês, então, só tô esperando minha mãe, tomar banho, meu irmão, chegar na caixa de raiva e carro, né, E é isso, e olha aqui, olha a rua, isso tem carta, vocês já viram da minha rua? Acho que eu já mostrei num vlog bem antigo, né, não vou mostrar hoje, não vai ficar na curiosidade, pra quem mora aqui na rua e me conhece, sabe, minha rua, né, olha, ah, vou mostrar pra vocês a minha área, cheia de roupa, Ai, gente, a gente vai lá, sabe, fazer umas comprinhas de carne, E eu vou mostrar tudo pra vocês, só tô esperando, ela já tá arrumada, acho que eu vou ficar olhando meu WhatsApp, meu Zap Zap, YouTube, assistir alguns vídeos, e é isso. Ujento, gente, Panizete, Faleando a você, Bate a saúde. É que o coctologista é urgente, cara, porque se ela estourar aí, vai ser muito pior. Ixi. Botou a pomada aqui, Fagner 1, né? Tem doce ou não? Então, mas devia ter ido há muito tempo. Tem rosa, tem rosa. Estou indo para o açaí, a taca disto, minha gente. Meu filho, segura aí um minuto, se eu... Eu brigo aqui mesmo, não me ligar. Porque, senão, ela só não piora quando eu faço cocô. Nesse caso aí, galera, ela tá... Ela mesmo, que é careca na pele. É, é uma cara que eu levar direto. É, é uma cara que eu uso. É, é uma cara que eu uso. É, é uma cara que eu uso. Deixa eu levar ele aqui em uma vez, assim. Ele tem que mostrar aí. São mais boas. Aí ele diz, não sei, eu meio que vim a dor. Quer saber se você leva ela no hospital. Porque ela tá doente, bem assim. Eu disse, e ainda não acreditei. Eu disse, ela tá onde, bem assim. Tá lá, em casa, bem assim. E eu vou ali chamar uma locação. Aí eu aqui trofei de roupa. Fui conferir, né? Escovei os dentes. Nosso João Alves. Nosso centro aqui de nossa sala de socorro. Porque eu moro em nossa sala de socorro, pra quem sabe, né? Tem um banco dentro da Evo. O centro de socorro. Agora eu vou passar pelo Gilberto. Tem uma garrada em casa que só se revisa. Olha, na tornail já é operando. Aqui. Não tá vindo, não. Tem nada a mais, enfim. Relógio da volume né. Vem, vai começar a cobrar. O que é que você está aqui? Olha aí a RACIONE. A gente pode parar. É a máquina que está aqui. E a gente pode parar. E a RACIONE. Até aqui? É, até aqui. Já chegamos aqui no Açaí Atacadista. Foi uma correria tão grande que eu... fazendo aqui as comprinhas. Mano, leva isso não, isso daqui é perdição. Parece uma loucadão. Gente, ele já é 5h30, já deveria ter... comido. Tô observando aqui as coisas. Olha aí, tinha carrinho aqui dentro. Tinha carrinho aqui dentro. E a gente foi lá longe pra dar um carrinho. O que é isso? Eu vou levar. Eu peguei com coxa aqui. Peguei essa tinta girinha que eu nunca tomei. É o quê? É, ai sim. Tá preciando que tá bando? Nunca bebi essas coisinhas. Não é, outra vez. Não tem a vida, né? Esse daqui é. 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 Isso aí o quê? Como é? Balaia. Laia. Como é, não? Balaia. Você não quer isso aí? Também não. Você não quer. Deixa eu ver. Balaia. Balaia. Não acho melhoria coisa não. Balaia. 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 Vou levar esse. É bebida alcoólica mesmo. Acho que tem pouquinho de mal. Tá ligado? Só pra... Vai levar desse. Mas é quanto? É 1,50 mesmo? É. Esse de cima do qual? É preço unitário. Aí é outro aí e volta. É. Volte cá. Eu vou levando de cá. Derrindo daí. É barato mesmo. Agora o papaga tem que tirar isso. Porque eles são mais em cima. Manifestando aqui no açaí. Partiu. É. Só vem de vez em quando. E cadê mãe? Mãe assumiu que eu nem vi. Deve estar falando. É. É o jeito. Só que ela estiver procurando a gente. E pra quê? Porque ontem. Pra feijão. Café junto. Por favor. Tive que temperar. Porque não tem colher. Vou colocar assim. Ó. Tá. Tem um pessoal além. Que tem um carrinho. Parado. Com as coisas. Aí o pessoal tava pegando. E botando no carrinho dele. A mulher foi. A mulher. E esse carrinho é melhor. Ô moço. Eles tão ali. Aqueles ali. Ô moço. Esse coisa era mais. Ô moço. Era seu. Eita. Desculpa. O menino roubando o carrinho dos outros. Minha gente. O que a senhora tem? Tô. Tu é triste aqui já. Quanto chocolate ali aí. Aqui ó. Bem na frente da senhora. Olha. Coisa de coco grande. Isso aqui é tudo grande. Tudo xixi. Dá pra saber ó. O carro não botava. O Aline não botou nem os peças. Tem para achar. Foi ué. Foi. E foi só eu que comprei. A gente já pegou a Aline lá no shopping. Prêmio. Mas deu quanto tempo? Quanto tempo. Quanto tempo. Quanto tempo. Quanto tempo. Quanto tempo. Você ficou pra um mês, né? É. É. Isso aí mesmo. Nosso banho foi um mês. Nosso banho foi um mês. Tá bom. Uns três meses. Três meses. Três meses. Vocês já comem cada sozinha responsável. Cada um. Tchau. Tchau, tchau. Passagem. Olha olha o bolsinho. Que bolsinha. De dinheiro. Você me devolveu foi? Iba. Ah tá bom. Saquei. Tô achando o velho. É. Dê uma, né. Dê uma, né. Dê uma. Ah, mô. O que é que eu tenho que ter pegado um desse? Ah, então não tem. De quatro portas. A terra trabalha melhor. Mas o fundo com a bala é assim? O que? Pode tirar o banco? Pode. Tire um pouco maior e pode enganar a barca com o meio. Entendeu? De quatro portas. Por favor, estou cansada, viu? Estou entrando nesse carro de uma ponta. Novo não, né? Melhor que esse, viu? Pode prosseguir. Por favor, não pode. Já não vou prosseguir. Tem mais. Não aguentei mais gravar nada. Vou pegar outra caixa. Não aguentei mais gravar nada lá no supermercado. Porque eu fiquei com bastante fome. Mãe, cadê a senhora? Mãe? Não sei não pra onde foi. Fiquei com bastante fome. Porque era pra eu lanchar cinco horas. Era pra eu ter lanchado cinco horas. E já são oito horas. E eu ainda não comi nada. Estou com bastante fome. Vou procurar alguma coisa pra comer. E assim, quando estou com fome, fiquei muito impaciente. Porque além de fome, dor no estômago. Eu não tive nem mais vontade de pegar no celular, se acredita, pra gravar. Eu já tenho vergonha de gravar em público. Tava tão animado pra fazer as gravaçõezinhas assim, né? Mas comecei a ficar com fome. E eu com fome. Minha gente, eu com fome. É uma outra pessoa, viu? Né, ratinho? E é isso, minha gente. Um vlog cagado. Cadê minha mãe? Mãe? Cadê mãe, né? Um vlog cagado. Mas é isso mesmo, né? Estou procurando aqui a luz. Um vlog cagado. Mas vai ser assim mesmo. Porque eu só gravei e não vou perder esses vídeos que eu gravei. Então, gente. Eu vou procurar alguma coisa pra comer. Porque boca foi feita pra comer. E eu quando estou com fome. Ah, menino. Fico muito estressado. Impaciente. Chega a me dar dor de cabeça. Porque tipo, gente. Eu tenho que lanchar 5 horas. E já são 8 horas. Vai. 6, 7, 8. 3 horas sem comer. 3 horas a mais sem comer. 6 horas sem comer, né? Minha gente. Não foi fácil, viu? Deixa eu só procurar alguma coisa pra comer. Vou ver o que minha mãe vai fazer pra comer. Mas ela saiu. E eu não sei onde é que ela tá. Gente. Liguei aqui o flash. Porque eu tinha esquecido que eu tinha ligado o flash. Minha mãe saiu. Disse que ia fazer e cozinhar batata. E até agora não chegou. Cadê minha mãe, gente? Tem frango aqui, hein? Acho que quando ela fazer a batata, eu vou botar comer com frango. Porque assim, eu não estou fazendo nenhuma dieta. Vamos dizer assim. É uma reeducação alimentar, sabe? Eu tô parando de comer besteira. Parando de comer refrigerante. Beber refrigerante. Pão. Que eu sou louco doido pro pão. E pão incha, né? E pão incha, assa. O que é, hein? O que é? Ficar latindo. Acabando no meu vlog. E... Aí, assim, tô comendo certinho. Tô comendo comida certinho. Só tô parando mais de comer besteira. Não é meio comendo dieta, né? Ai, vou. Só vou comer isso. Só vou comer aquilo. Não. É uma coisa simples, sabe? Comer. Almoçando. Parando de comer besteira. Parando de comer doce. Refrigerante. Biscoto. Essas coisas até outubro. E vamos ver. Vamos ver o resultado daqui pra outubro, né? Minha gente. Oremos. Oremos. Gente, tô aqui arrumando as coisas. Chegou todo desanimado. Minha mãe saiu. E nada de fazer a batata. Também não vou fazer, não. Também sou assim. A gente foi fazer mais... É, as compras de carne, sabe? Fazendo aqui uma propaganda da seara. Ai, tô arrumando aqui, ó. Limpei. Desceu bem limpinho, né? Só tô botando aqui os peixes aí. Uma pessoa que tem fome ainda vai fazer a batata. Fazer a batata não, não. É botar no fogo, minha gente. Daqui que ela chegue. Ó, deixa eu só guardar essas coisas aqui, viu? Aleluia. 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 Vou almoçar, né? Vou almoçar, né? Vou almoçar. Tomar café. Vou tomar café. Vou jantar. Vou jantar. Vou tomar café. Vou almoçar. Graças a Deus. Deixo que eu espero manhinha pra almoçar. Tá? Oh, gente. Oh, toma café. Eu mando, ó, gente. Eu mando. Botou até a batata. Não vou te dar, não. Você não gosta de mim. Você não gosta de mim. Você não gosta de mim. Ousado. Minha gente, eu já tô pronto pra dormir. Boa noite. Tchau. E boa noite. Já fui. Tchau.